Não é tão bom, eu vou mostrar o que é isso Dá pra ir ver o vento Próximo pra montar Próximo pra montar Ói A mão A mão A mão Obrigado. 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 Melhor que você. Olha. Qual a arma que eu vou agora? Será que só de pistolão? Vai ser legal, hein? Só de pistolão. A Swordfish é uma arma que eu usei muito pouco também. Será que eu consigo deixar ela boa? Desafio, porque essa arma é de rajada. Mais 100% de alcance, mais 5 rajadas. Lenta comprida não. Bota uma encurtida bem baixa. Boca. Meu alcance está muito longo. Rei do alcance. Eu vou só de pistolão. Gol. Quem é que não tenho mais, que quando falais... Caralho, tomei no cu. Eu vi, tentei tirar nele, mas ninguém me mata. Eu armarei ninguém. Twist. Caralho, esse cara está invencível? Eu vou me arrepender. Não, eu vou me arrepender. Seguindo! Não, eu vou me arrepender. Vou me arrepender. Vamos, vamos. Vou. Seguindo, eu vou me arrepender. Eu o pôcar me arrepender. Ficou boa, ficou mais arranjado. Ficou boa, gente. O cara está escondido. Não aparece mais, gente. O cara está escondido. 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 Ficou boa, não ficou ruim. O cara está escondido. 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 Vamos lá. Uh! Mataram! De seis! Ah, ficou boa com mais cinco balas na rajada. Agora vou fazer um... Ah, agora sim. Que quando falam mais? Missão accomplida. Bom trabalho. Vamos lá. 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 Vai ser o cocôzinho, Doninha? Fez? Vai ser o cocôzinho? Vai ser o cocôzinho, Gotinha? the other one. Um... Um... Quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex? Quem aqui não tem uma 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 ex? Vamos lá. O bagulho vai ciscar agora. Vamos lá. 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 Harder We tied for the lead No Nossa, quando eu parei, quando eu parei para ver lá embaixo, o cara estava mirado. Toggers em sight. Lebo. Toggers. Enemies down. Enemies. Eu vou ganhar um jogo. Headshot! Headshot! Vamos lá, vamos lá! Hummm... Headshot! Eu vou puxar pelo lado aqui, ó. Eu vou subir aqui também, porque eu sou vida louca! Nós estamos tomando a liga. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, CPT muito errado, gente! CPT contra! O contra é no DMZ! Se agacha! Caralho, cara! Tirou em mim e nem tava mirando em mim! Caralho, parecia que ele tava nem mirando em mim! Enemy contact! Contact with enemy! Heads up! Enemy UAV spotted! UAV online! Tango, baixo! Tango, baixo! Caralho, baixo! Tango, baixo! Eu tenho um golpe! Porque essa arma não atira rápido demais, né? Uma rajada Se fosse mais uma rajada, daí já matava ele Se for hurting, keep fighting Todo mundo, todo mundo, menos você O que é? Eu nem vi ninguém! Caramba, nem estava vendo o cara não! Não estava nem vendo o cara não! Enfim! 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 Todo mundo vê em você! Pro quatro! Enfim! 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 O macaco! O macaco é o tio dele! Esse cara é o macaco! O macaco é o tio dele! Todo mundo vê em você! Todo mundo! Todo mundo! Tchau! 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 Tchau!